Bom, gente, bom dia. Eu sou Maria Luisa, responsável por inovação na Bosch Ferramentas Elétricas América Latina. Primeiramente, queria agradecer muito o convite do Bernardo, o convite do Marcos para a gente estar aqui. É a primeira vez que a Bosch vem nesse evento e tenho que falar que estou realmente surpresa pelo nível de qualidade das apresentações, do conteúdo que vocês estão trazendo, super, super robusto e faz muito sentido para a gente, agora nesses próximos passos, se conectar com esse ecossistema, se conectar com tecnologias, com startups, com grandes empresas que também estão fazendo a transformação na construção civil. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês de um ponto de vista de grande empresa, como a Bosch se transformando e entrando nesse universo de transformação na construção civil. Então, eu vou compartilhar com vocês não somente o caso do Refare My Site, que é a nossa plataforma de gestão de Last Planner System, mas como a Bosch fez e como a Bosch faz para trazer inovação em diferentes contextos, não só no contexto da construção civil. Bom, vamos lá. A Bosch é uma empresa centenária, uma empresa multinacional, a gente está presente em mais de... tem mais de 400 subsidiárias em diversos países e regiões do mundo. A gente também é uma empresa que olha muito para a tecnologia, uma empresa que tem por base a engenharia em diversos setores. A Bosch é muito conhecida pelo setor automotivo, mas a gente tem também muita experiência em outros setores, como setores de home appliances, setores de bens de consumo e no setor da construção civil. A gente investe bastante em pesquisa, desde pesquisa básica até pesquisas olhando para produto mesmo, e tem uma rede conectada de engenharias atuando em todo o mundo. Nós somos uma empresa líder mundialmente falando de tecnologia e de inovação. Para quem não sabe, a Bosch é uma super produtora de sensores, então a gente tem microsensores que são usados, por exemplo, nos celulares, é um dos nossos produtos. E investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Então foram mais de 5,89 bilhões de euros investidos em pesquisa e desenvolvimento no último ano. Bom, qual que é o nosso objetivo nisso tudo? É realmente trazer tecnologia para a vida, é realmente trazer melhoria para o dia a dia das pessoas, seja em qual área que a Bosch estiver atuando. A gente, globalmente, tem quase 400 mil colaboradores. Falando dessa rede de engenharia, a gente consegue produzir, em média, 22 patentes por dia, então realmente é um investimento para trazer inovação para diversos setores. E falando de construção civil, a gente tem mais de 100 anos de experiência nesse mercado, principalmente atuando através de produtos. Quando a gente fala de ferramentas elétricas, a Bosch, globalmente, é líder e atua bastante nesse desenvolvimento. Além disso, um dos nossos pilares mais importantes é a sustentabilidade. A gente já é uma empresa carbono neutro e vem investindo, sim, em trazer sustentabilidade ao longo da cadeia toda que a gente atua. Bom, mas como é que a gente faz inovação? Como é que a gente faz que uma grande multinacional que está focada em produto, que está focada em desenvolvimento de tecnologia, traga inovação, principalmente olhando para modelos de negócio? A primeira coisa é a gente ter uma estratégia muito clara. E hoje a estratégia da Bosch quanto à inovação é realmente investir em captação de dados através de sensores, desenvolvimento de softwares para proporcionar serviços para os nossos clientes. Então, esse tripé vai estar presente em qualquer negócio que a Bosch, novo negócio que a Bosch for trabalhar daqui para frente. A gente é uma empresa focada em produto, a gente foi focada em produto, nossa essência veio disso, mas o que a gente quer é transformar isso para novos modelos de negócio, que unam essas três vertentes. E tecnologia permeia, pelo menos sensores e softwares, tecnologia está extremamente relacionada com isso. Bom, para esses desenvolvimentos de inovação, a gente conta com a parceria com a Universidade de Berkeley. Aqui na Universidade de Berkeley que surgiu o termo Lean Startup. E é essa metodologia que a gente... Bom, a Bosch trabalha com Lean já há muitos anos, Lean Manufacturing. As fábricas da Bosch são pautadas por esse mindset de Lean. Inclusive, nas nossas linhas, hoje a Bosch já é fornecedora de soluções para a indústria 4.0, baseadas em Lean globalmente. Então, faz muito sentido a nossa estratégia de inovação também ser baseada em um conceito Lean. E para isso a gente conta com o apoio, conta com o apoio de Berkeley para nos ajudar a fazer todos esses desenvolvimentos internos de inovação. Aqui a gente está falando de intraempreendedorismo. Bom, com Berkeley, a gente desenvolveu um processo de inovação. E esse processo de inovação, ele passa por desde a gente desenvolver qual é a nossa estratégia de negócio, como é que a inovação se conecta com a estratégia de negócio. Esse é um dos pontos cruciais para a inovação seguir. Então, tem que ter muito claro qual é o cenário futuro que a empresa pretende chegar para que a inovação realmente seja uma ponte, para que a gente consiga realmente ter clareza qual é o nosso objetivo final e, a partir daí, ter todos os desenvolvimentos tecnológicos, ter todos os desenvolvimentos de inovação nesse sentido. Então, é um pilar extremamente importante para a gente, esse de estratégia. E, a partir daí, a gente passa por diversos outros passos. É muito baseado também na metodologia do design thinking. Passando por concept ideation, definição do problema, concept ideation, e depois indo e seguindo até a gente chegar em uma fase de escala. Então, essa interação que vem da metodologia do design thinking, de ter muita interface com o consumidor, de entender realmente quais são os problemas, quais são as dores, e, a partir daí, conseguir desenvolver os nossos produtos e as nossas soluções, é o que a gente faz. A gente faz isso na prática e todas as intrastartups da Bosch rodam esse processo tendo pelo menos 100 interfaces, sem entrevistas ou interações com os clientes antes da gente escalar qualquer tipo de solução. Isso vem bastante na metodologia de Lean Startup também. Bom, e aí eu tenho orgulho de falar que, agora, a Bosch tem quatro grandes centros, quatro não, cinco, desculpa, cinco grandes centros de aceleração de novos negócios espalhados pelo mundo. E um deles, a gente conseguiu trazer para a América Latina. Então, todas as escalas, seja qual for o negócio, pode ser para construção civil, a gente pode ter para automotiva, a gente pode ter, para qualquer que seja, a unidade de negócio que a Bosch queira escalar uma solução, isso pode ser feito na América Latina e é o que a gente quer fazer. A gente quer trazer cada vez mais soluções da Bosch que possam potencializar os países da América Latina para cá. A gente acredita muito em contribuir com o ecossistema, em contribuir com a transformação e alavancar a transformação, seja digital, seja, enfim, trazer inovação para os setores onde a gente atua. E é muito bom ter essa possibilidade de fazer isso aqui na América Latina. Bom, dado esse contexto e falando que é assim que a gente trabalha, foi assim que surgiu uma das inovações para a construção civil. Bom, o que a gente traçou como desafio foi, tá, como é que a gente ajuda a transformação digital da construção civil? Como é que a gente pode se posicionar usando o que a gente tem de tecnologia hoje, usando a nossa expertise, como é que a gente ajuda a construir esse cenário? A partir daí, só voltando um passo, hoje a gente está presente como? Na construção civil. Hoje a gente está muito presente com ferramentas elétricas, né? A gente tem toda a linha de ferramentas, acessórios, linhas de medição, a gente tem uma rede de assistências técnicas, tá, mas como é que a gente vai além, né, dos produtos? A gente está, vamos digitalizar os produtos? A gente tem uma meta, a gente tem todos os produtos conectados nos próximos anos e conseguir, através disso, extrair dados. Mas, será que não tem mais coisa para a gente fazer? Falando sobre, ainda sobre ferramentas, a gente trabalha com diversas linhas, né? Então, desde produtos Bosch, a gente tem a linha Freude, que é especializada em madeira, a gente tem a Cia, que é especializada em abrasivos, e também, a gente já tem bastante presença, né? Seja com foco no profissional, garantia de serviços técnicos, soluções completas, mas a gente queria realmente ir além. A gente não quer só trazer soluções para, olhando para ferramentas. Até porque, a gente está, na América Latina inteira, e atuando em diversos setores diferentes. E a gente vê que tem muita possibilidade, e muita... a Bosch tem diversas vertentes, seja de tecnologia, seja de inovação, para conseguir trabalhar em todos esses setores. E aí, a gente começou um processo de exploração e escutativa. Esse processo, ele começou na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, e agora a gente está trazendo para o Brasil. com incorporadoras, construtoras, especialistas da área, supervisores, enfim, a gente conversou com muita gente para entender quais eram os desafios da construção civil. E, a partir daí, nós traçamos esse objetivo, que é proporcionar ferramentas digitais acessíveis e fáceis de usar para qualquer empresa de construção que queira trazer uma maior produtividade, que queira trazer uma maior gestão de processos e adotar essas metodologias Lean também para o seu dia a dia. Então, a gente acredita que qualquer pessoa tem que ser, tem que conseguir ter acesso de maneira fácil, com poucas horas dedicadas de treinamento para conseguir usar as nossas ferramentas, e que o uso da tecnologia que a gente proporcionar tem que trazer produtividade. Essas foram as premissas, esses foram os direcionadores estratégicos. E, a partir daí, a gente começou a fazer imersões junto com esses clientes. Uma coisa interessante da metodologia Lean é sempre a melhoria contínua. E a gente traz isso para dentro do nosso desenvolvimento, essa iteração, aprender com os nossos clientes e mudar a nossa solução e fazer isso contínuo às vezes. Bom, aí, depois de tudo isso, eu apresento para vocês o Refine My Site. É uma solução que a gente já está rodando nos Estados Unidos, que a gente já está rodando na Europa, que tem tido um resultado bem positivo junto aos clientes. Então, é uma solução que foi desenvolvida 100% internamente pela Bosch, 100% desenvolvida por engenheiros da Bosch. A gente tem uma equipe grande de desenvolvedores em Portugal também e que bebe da metodologia do Last Player System para trazer produtividade para a construção civil. É um aplicativo, é uma solução digital. Intuitivo e fácil de usar, proporciona informações em tempo real, tem usuários ilimitados para o projeto, a gente pode ter múltiplos projetos na mesma plataforma, é na nuvem, então não precisa de instalação, a gente consegue ter granularidade por tarefa e por usuário, compartilhamento facilitado e super acessível em relação a custo. Então, a gente também não quer ter soluções que não sejam acessíveis, a gente quer que várias empresas consigam usar e que a gente consiga alavancar o setor como um todo. Bom, essa aqui é a carinha do Refire My Site, a gente proporciona demos também para quem quiser testar, e, bom, aqui vocês, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas qualquer tipo de solução, você pode usar no celular, você pode usar no iPad, você pode usar no seu computador, vai desde a tarefa diária, então, onde é possível subir fotos, onde é possível subir comentários, ter interação, ter chat, fazer apontamentos, aqui também é onde a gente vai conseguir subir restrições para dentro das tarefas, a gente tem todo um planejamento visual bem claro para fazer essa gestão e é muito simples de operacionalizar. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais do Refire My Site. É muito simples de qualquer pessoa imputar dados, corrigir e acessar e ter uma visão bastante clara de quais são os direcionamentos da obra naquele momento. O Refire My Site ele dá suporte para todas as etapas do Last Management System, então, a gente está falando desde o SHUD, do Pool Planning, até chegar na tarefa diária e fazer essas mensurações, mensurações por restrição, mensurações por disciplinas, então, é possível fazer diversos filtros aqui dentro do aplicativo e também uma coisa importante é que ele permite colaboração e visualização de tudo o que acontece está acontecendo no planejamento da obra para todo mundo. Então, você pode plugar outras empresas para fazer essa gestão, não tem nenhuma restrição nesse sentido. E também a gente tem uma solução que é um pouco mais enxuta, digamos assim, foi um dos feedbacks que a gente teve dos clientes nos últimos anos de teste que foi a gente trazer uma versão um pouco mais resumida para dentro de um aplicativo para principalmente canteiro de obra. Então, o nosso aplicativo se foca realmente nas tarefas diárias e no planejamento semanal. Bom, aí eu queria passar um vídeo nada melhor do que mostrar como isso está sendo na prática para os nossos clientes. para os nossos clientes Making the lives of construction professionals easier, making projects run smoother, and moving the industry forward, like we have always done. We are Bosch Refine My Site, and we are the future of construction. There's been a lot of great lean technology that's come out and existed, but nothing quite like Bosch's Refine My Site. It's organized, it's very visible, it's far easier to manage, and it's all in the cloud, and it's all at, you know, your fingertips. Whether they're working on their own computer, their iPad, their phone, they can see that screen and work with us. It's just an amazing, powerful tool that would really benefit any job front, any size, I believe. It would have saved me hours upon hours upon hours because I can surface problems early, I can distribute the information instantly. Refine My Site really supports the different phases of the glass planner system. Because it truly does create value for the men and women in the field. The future is technology and solutions, it's great to have that tool available. We transitioned from an old Gantt-style chart scheduling system and jumped headfirst into Refine My Site and never looked back. It's something that the industry needs. It is a continuous improvement software. There's integrations that are in the works. They've made some reiterations and they've made some updates, and I have people that are digging into it that I get to talk to all the time and get their feedback. And I'm excited for what it's going to be. The customer support, just top-notch. You know, for an organization to be that honed in and focused about how they can continue to enhance their product, it's really impressive. It's a robust and affordable software system that allows you to capture that. They're truly in there to focus on the people, to understand the issue, and to create a digital solution to help them bridge the gaps that they're experiencing on their construction sites. Well, as you can see, it's all in English, because all of the documents are still in the United States. We have clients in Europe as well. And what we want is to bring this solution to the Latin America. And we're studying the market. And for that, we need to, and what we believe is, is that connection with the ecosystem. A gente precisa entender se isso gera valor para as construtoras aqui, se isso gera valor para outras entidades aqui, para consultorias. E, para isso, a gente procura realmente trazer pilotos, fazer testes e se conectar com o ecossistema, porque essa solução, claro, sozinha não muda nada. Contribui com bastante coisa, mas tem muita tecnologia que a gente precisa desenvolver na região. E, por ter esse centro de tecnologia e de aceleração de negócios aqui, é o que a gente quer fazer. A gente quer se conectar, a gente quer produzir mais tecnologia, a gente quer produzir mais coisas. O Refine My Site é uma pontinha do que a gente quer trazer para cá. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, super à disposição para a gente conversar, para a gente testar. Um pouco do que apareceu nesse vídeo aqui, é que a gente gosta realmente de escutar feedbacks e de ter essa interação e de fazer as nossas mudanças dentro do aplicativo, construir novas features, construir novas integrações. O Refine My Site tem diversas integrações, como, por exemplo, o MS Projects, o C6, e também estamos conectando com outras plataformas, com plataformas de BIM. Mas isso depende do feedback dos clientes. Então, é assim que a gente trabalha. É numa interação contínua e de feedback constante com os usuários. Bom, só para contextualizar um pouco em números, né? Esses números aqui até estão um pouco defasados. Acredito que sejam de 2021. Mas a gente já tem 600 projetos, 3 regiões e mais de 1.000 empresas dentro da plataforma. Dá um total de 7 bilhões de projetos em construção, já sendo operacionalizados pelo aplicativo. Os nossos próximos passos, assim como eu falei, são trazer aqui para a América Latina. Então, para isso, a gente busca conexões com o ecossistema. É um prazer estar aqui, podendo apresentar para vocês isso hoje. E estou super à disposição para a gente poder conversar mais. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Malu. Satisfação em ver o case e essa entrada aqui no Brasil. A gente tem uma referência bem positiva, que é a própria consultoria Refine, da Alemanha, que apareceu logo ali. É uma referência para a Climb como implementação do Lean Construction. Então, sucesso na imersão no Brasil, na América Latina. E aí E aí E aí E aí E aí